Na favela é vários a cá, vira bunda pra tentar Que se o mano der o toque a gente ia atravessar Já até mandou desentocar, até que mandou chamar Todo mundo só os cria dentro da favela Que os alemão perdeu a linha, tá cheio de fofoquinha Dizendo que vai brotar, mas nunca vem Tamo pesadão todo dia, sem pose não tem gracinha Nós vive, deixa viver, não temos miserinha Porque tu sabe como é, dá lazer varar mulher As crianças, moradores, tão felizes a berçar Dá do jeito que o mano quer, quem é contra mete o pé Pois se fica empurrado é 31 na reta Nós quer pra porra, 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 porra Pois tá no sumando, a galera vai viver O moratão de boa, me dá for As crianças, que se vou saudade de você Nós quer que a borrador As crianças, morrendo porra, 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 porra Está no moratão de boa, me dá for A criança, morrendo porra, me dá for As crianças, que se vou saudade de você Na bagelha vai me sacar, vir a bunda pra tentar Que sumando o céu não quer nem via traçar Já me mandou de se tocar, mas me mandou chamar Todo mundo só os dias dentro da favela E os alemão perdeu a linha, tá cheio de fofoquinha Dizendo que vai brocar, mas nunca vem Tamo pesadão todo dia, sem pose não tem gracinha Nós vivem, deixa viver, não temos miserinha Porque tu sabe como é, tá lazer, várias mulheres As crianças, os moradores tão felizes a berçar Tá do jeito que o mano quer, quem é contra mete o pé Pois se fica empurrado é trinqueu na reta Não me aborra, não me aborra, não me aborra Pois se fica empurrado é trinqueu na reta Comigo mora tão fico, me aborra, não me aborra Tchau, 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 tchau Obrigado.